Mas só tinha uma que eu não conseguia não ouvir Pedras Ah, você tinha que ouvir ela sim Aquela eu tinha que ouvir O Zé Zé cantando O Zé Zé Luciano cantando Pedra não tem como pular, né E lá fora a chuva vai molhar seu rosto Desmanchar os seus cabelos Má de cada vento frio Vai ser outro pesadelo Quando você se olhar E se encontrar sem mim Se a gente fica longe um do outro Vai pintar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense Dá um tempo Se a gente aqui comigo Nunca me encontra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Da minha vida Não vou deixar você ir embora Não vou deixar você sair de mim